Deputado Eduardo Bolsonaro, nós fomos surpreendidos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com uma decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre Moraes, onde ele suspendeu a Lei 13.452.2017. É uma lei que fez uma revisão do Parque Ecológico do Jamanchim. A ferrogrão é a ferrovia que vai levar toda essa produção, essa macroprodução. Aliás, Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país. E toda essa produção aqui do Mato Grosso, a maior fronteira agrícola do país, somada à produção do Pará, que a ferrogrão iria até próximo a Santarém, aqui em Itaiatuba, nós vamos, essa decisão do ministro Alexandre Moraes, interrompeu, interrompeu a obra da ferrogrão, passando por cima, inclusive, de uma lei aprovada soberanamente pelo Congresso Nacional. Além da instabilidade que gera pela insegurança jurídica. Porque como é que o governo vai trabalhar com insegurança jurídica, onde nem sequer a lei é respeitada? Vale lembrar, Raban, essa é uma ação que foi impetrada no STF através do PSOL. É uma decisão monocrática ainda do Alexandre de Moraes, mas que já suspende a ferrogrão. Então, isso que o Raban falou aqui volta a acontecer. Que é o quê? Que é toda a produção do Centro-Oeste saindo por Paranaguá, tendo que dar a volta por cima do Brasil, atravessar o Canal do Panamá, para ir até a China. A China que tem quase um bilhão e meio de... E outros países também, do Oriente Médio, o Brasil exporta para mais de 100 países. Aumenta o chamado custo Brasil. E o Naban foi muito assertivo. O Naban falou aqui do governo federal, mas imagine só, a gente falando com o investidor internacional. Porque ferrogrão, gente, são alguns bilhões de dólares. Quando se aporta um dinheiro dessa magnitude, e você assegura a ele que nada vai acontecer, porque tem até uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mas ver uma medida dessa, uma decisão monocrática do STF, impede a construção dessa ferrovia, qual garantia que a gente tem para que, na próxima vez, o investidor pergunte para a gente, Eduardo, tem uma lei garantindo que a gente pode construir uma estrada de ferro. Mas quem garante que um dos ministros não vá interromper? Então, assim, é lamentável essa instabilidade que tem no Brasil. Essa insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica que aumenta o custo do Brasil. A gente está falando aqui de importar para a China, mas não se engana não. Isso aqui é mais dinheiro também que você que consome aqui no sul do Brasil, no sudoeste, que vai ter que gastar. Porque a soja, ela serve de alimento para animais. Ela serve de insumos para outros alimentos. Então, assim, é lamentável, na banca, quando a gente tem a oportunidade de botar o país adiante e tudo certinho, ainda nos deparemos com esse tipo de decisão. O que nós esperamos é que algum ministro do STF tenha a iniciativa de pegar esse processo que está hoje no chamado plenário virtual e, muitas das vezes, o voto do relator é que decide todo o processo, porque os demais ministros vêm seguindo o voto do relator. A esperança é que o ministro do STF puxe, destaque, essa matéria do plenário virtual para o plenário presencial, onde a gente possa realmente ter um debate e um esclarecimento dessa matéria tão importante para o nosso país. Exatamente. É isso aí mesmo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.